Oi gente, aqui é a Ana. Muito bem-vinda aqui no canal se você é novo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí. Vamos conversar porque hoje eu trouxe indicação. Hoje eu vim indicar alguns livros que eu já li e que estão, para a honra e glória do Senhor, estão disponíveis no Kingdom Unlimited. Pra quem não conhece, Kingdom Unlimited é uma... Como é que eu vou explicar de um jeito fácil? É como se fosse uma Netflix ou uma Amazon Prime Video, só que só pra livros. Então você paga um valor mensal e aí você tem acesso a, tipo, centenas de livros e todos eles muito bons. E eu vim indicar os melhores que eu já li, que eu posso dizer com convicção de que são, assim, bons para um caramba. Ah, e deixando bem claro que não é necessário você ter um Kindle pra poder acessar o Kingdom Unlimited. Você pode baixar pelo celular, pelo PC. Então é super, super, super tranquilo. E vale muito a pena. Sem contar que de tempo em tempo a Amazon faz promoção que deixa, tipo assim, quatro meses de Kingdom Unlimited por dois reais. Então, tipo assim, compensa demais. Então eu vou deixar o link, se você quiser assinar, aqui embaixo na minha descrição. Pra se você quiser ajudar o canal fazendo sua assinatura com o meu link, eu ganho uma pequena comissão, você não paga nada em cima disso. Então, assim, a gente tá se ajudando demais. E também vou trazer no final desse vídeo a minha tibiar de livros que também estão disponíveis no Kingdom Unlimited. Porque vai que dá, louca. Aí eu invento de fazer uma leitura coletiva ou algo do tipo. Então, bora lá. O primeiro livro que eu vou indicar aqui é Príncipe e Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. Eu falei na ordem errada. É Anjo Mecânico, que é o primeiro livro, e Príncipe Mecânico, que é o segundo livro. Que são os dois livros de três livros de peças infernais. Então, tipo assim, é uma trilogia da Cassandra Clare que, assim, não tem erro, sabe? Assim, a Cassandra Clare, ela não errou em nada nessa trilogia. Tá tendo leitura coletiva, inclusive. A gente já tá finalizando. Então, se você quiser começar a ler Princesa Mecânica com a gente, dá tempo. Que é o último livro, então, né? Tem que correr atrás do prejuízo. O segundo livro que eu vou indicar aqui, que também é uma trilogia. E que o primeiro tá disponível também no que não é limite. Desde que, tipo assim, eu só de lembrar dessa trilogia, eu fico numa deprê. Porque ela é maravilhosa, ela é perfeita. E, assim, a autora recentemente lançou um quarto livro. Então, tipo assim, eu fico emocionada. É Legend, da Mary Lou. Gente, eu li esse livro há muito tempo. E é distopia. E, assim, é tudo pra mim. É absolutamente tudo. Terceiro livro que, ironicamente, também é de uma trilogia. Porque eu não me contento em indicar um livro só. Eu vou indicar trilogias mesmo. É Estilhaça, mas é Tarreira Mafi. E, tipo assim, ai... O que dizer sobre esse livro? Ele tá voltando pra uma hype agora. Porque a autora lançou alguns outros livros dentro da história. E, tipo assim, eu fico embasbacada com a qualidade desse livro. É uma escrita muito poética, Tarreira Mafi. Ela é... Essa filha da mãe escreve muito bem. Muito bem. E é toda aquela história de distopia com superpoderes. E... Ai, é muito, 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 muito boa. Quarto livro é um livro que eu li esse ano. E que eu fiquei embasbacada. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em crise. Que é... Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. Schwab. Gente, esse livro me desgraçou em tantos níveis. E agora, em novembro, vai lançar o terceiro livro. É uma trilogia. Eu li o primeiro e li o segundo já. E o final do segundo, gente, é um soco atrás do outro. E eu preciso do terceiro. Então, nada mais certo do que você ler o livro. Ler o primeiro livro de uma trilogia. Pra ver se você gosta. E aí, sim, você vê se compra o físico. Ou, enfim. Ou compra os outros a continuação em e-book. Enfim. Então, é sempre bom fazer isso. E Um Tom Mais Escuro de Magia foi, assim, a maior surpresa. Pra mim. Porque quem indicou foi a Clara. Clara é cadelinha de V. Schwab. Ela lê qualquer coisa que essa mulher publicar. Então, ela me influenciou. E agora, eu estou fazendo a mesma coisa que ela. Próximo livro que eu vou indicar. É um livro que eu também li recentemente. Acho que foi logo em seguida de eu ter lido Um Tom Mais Escuro de Magia. Que é From Look Off With Love. Que é um livro em inglês. Que já foi traduzido aqui pro Brasil. Ficou como... De look off com amor. Pra quem está começando a ler em inglês. Tem um vídeo já sobre isso. Bem antigo aqui no canal. Estou pensando em atualizar, inclusive. Tem um vídeo que eu explico como que você faz pra começar a ler em inglês. Se você já tem algum tipo de conhecimento na língua. E esse livro. Ele é um super... De um livro pra você começar a ler. Logo que você está começando a ler em inglês. Porque ele é uma leitura muito fácil. Muito tranquilo. Fazia muito tempo que eu não lia em inglês. Então pegar esse livro foi, tipo assim, arrebatador. Porque eu não fiquei confusa. Todas as palavras fizeram sentido pra mim. O contexto da história também. Então, tipo assim... Esse livro é um romance. E ele tem a ver com patinação de gelo. No gelo. E, tipo assim... E tem um pouco de Amnesty Lovers. Então, assim... Esse é o motivo suficiente pra você assinar o Kindle Unlimited. E ler esse livro. O que você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Coisas prazerosas. Você vai estar praticando inglês. Você vai estar lendo uma história com Amnesty Lovers. E patinação no gelo. Bem vibe de Spinning Out. Então, tipo assim... Não tem erro. E por último, mas não menos importante. Esse livro também. Eu reli esse ano. Eu tinha lido ele em 2016. Mas eu reli ele agora. Porque eu comprei o segundo. E... Isso é tudo culpa do Paulo. Esse livro... Eu sempre vou culpar o Paulo de ter me feito reler. Porque... Eu vi o surto dele em cima. Eu falei... Cara, eu preciso reviver esse momento. Que é uma chama entre as cinzas da Sabatair. Gente, esses livros... Essa trilogia... É fantasia. E tem romance. E tem luta. E tipo assim... É muito boa. É muito boa. Eu terminei esses dias o primeiro livro. E eu já sortei tudo de novo em cima. Então assim... Vai ler o primeiro livro. Porque você não vai se arrepender. Vai te abrir os olhos pra... Pra um universo completamente diferente de qualquer outro que você já leu. Tipo assim... A Sabatair... Ela escreveu essa trilogia. E ela tá desgraçando com a minha cabeça. Porque eu tô me coçando... Pra ler o segundo livro. E eu ainda não li. Não corre no Kino Unlimited. Vai ler esse livro. Porque assim... Eu garanto... Se eu... Se você terminar esse livro e não gostar. Você pode vir aqui e me bater. Tá? Essa é a garantia que eu te dou. Então esses foram os livros que eu já li no Kino Unlimited. E que eu tô indicando pra vocês. Agora... Eu trouxe uma Tibiar. Porque assim... Porque não. São livros que também estão disponíveis no Kino Unlimited. Que eu tô muito, muito, muito curiosa pra ler. Primeiro deles. Como se eu não fosse mais óbvia. É uma vida pequena. Não lembro de quem que é o autor. Não lembro de nada. Eu sei que o Lucas leu e chorou. Eu sei que a Ju leu e chorou. Então assim... Já é motivo suficiente pra ler. E eu descobri esses dias que ele tava disponível no Kino Unlimited. Então assim... Vocês já viram o tamanho daquele livro físico? Eu não consigo segurar. Cidade da Lua Crescente. Eu não consegui segurar com uma mão só. Imagina aquele trecão. Então no Kino... Gente... Isso é trequinha leve, sabe? Então tipo assim... Sério. Tudo. Segundo livro que eu quero ler é Hard Bones. Da Colin Hoover. Não sei sobre o que se trata. Mas eu sei que bastante gente falou bastante sobre ele. Então... Por que não? Terceiro. Que na verdade é um conto. Da maravilhosa. Perfeita. Tudo pra mim. Adriele. Perfeita. Maravilhosa. Rainha. Ela escreveu um conto que se chama Eu, Meu Melhor Amigo e o Cadáver que Acabamos de Enterrar. E gente... Só esse nome desse conto já dá uma vontade de ler. E tipo assim... Eu vou ler. E eu vou fazer. Eu vou panfletar muito esse conto. Porque é necessário. Entendeu? A gente tem que apoiar nossas amigas escritoras. Então eu vou ler. E eu vou panfletar. E eu não vejo a hora de pegar ele pra ler. Próximo é Raio de Sol. Não lembro quem que é a autora também. Porque tipo assim... Eu só não tenho os nomes dos livros aqui. Eu sou apenas um youtuber, gente. Eu não sirvo pra isso. É... É Raio de Sol. Enfim. Só sei que é romance. E que eu já vi várias quotes do pessoal do book Twitter. É assim que fala. Então eu vi que o povo tava fazendo um barulhinho em cima desse livro. Então eu pensei, por que não? E aí eu vi que ele tá disponível de graça no Kindle Unlimited. Então assim... Eu precisava disso na minha vida. Eu precisava. Penúltimo é o R-Cross da Mary Lou. Mary Lou. Escritora de Legend. Que eu mencionei agora há pouco. Então ela tem essa outra história. E eu vi... Quem que eu vi? A Mari. Falando sobre esse livro. E eu falei... Hum... Interessante. Vou ler. E ele tá aqui na minha TBR. De livros do Kindle Unlimited. Então... É... Preciso. E por último. Mais ou mais importante. Como eu não tenho aquelas edições maravilhosas que a Clara tem. Eu vou ter que me contentar com o Kindle Unlimited, né? Leitura digital. Que é Cinder. Da Melissa Mayer. Melissa Mayer? Sei que é distopia. Com um pouco de fantasia. Coisas... É... De ficção científica. E também já teve o hype. E tá tendo um pouquinho de hype de novo. Então eu pensei, gente. Esse é o momento. Então... Né? Essa é a minha TBR. Você tem interesse em algum desses títulos que eu mencionei na TBR? Porque se bobear, eu posso fazer uma leitura coletiva de algum deles. Porque todos esses eu tô querendo muito ler. Então... Tem algum em comum que você também quer ler? Me conta aqui embaixo que aí eu faço uma leitura coletiva e a gente surta tudo junto. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo quais são os seus livros favoritos do Kindle Unlimited. E de qual deles você já leu e que eu não li e que você quer me indicar. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.